Olá amigos do youtube, eu ai o Luzin Hetzel, estou passando aqui uma forma de tocar teclado sem partitura, a gente o tradicional conhecido ai dos videogames, nosso herói o Super Mario Bros, poxa essa aqui é uma grande chance que eu estou dando ai para quem ai no caso se interessar por favor, dá ai um joinha, um like para que possa continuar, como vocês podem ver ai, tem uma setinha vermelha, as bolinhas pretas elas são, aqui vocês tem que seguir ligando os pontinhos, ok, é para a mão direita a bolinha preta, a bolinha azul já é para a mão esquerda, que é para fazer os acordes, quando não tiver linhas é você fazer acordes apenas, e quando tiver linhas é você procurar seguir, conforme eu vou também passando aqui a dica, então isso ai é um mapa, ta, ta ai que ninguém tem, e, puxa, então vamos lá, vou tocar aqui, vocês vão vendo ai o segmento né, qualquer coisa é só dar um pause ai, e é isso ai, vamos lá então o o o o o Amém. 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 Viu? Uma versão facilitada. E se vocês gostaram, por favor, dá aí um like, um joinha. Comentem, se inscrevam no meu canal. Muito obrigado.